Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje é dia 23 de novembro, é uma quinta-feira, e o tema de nosso programa é Na Paz de Jesus, a Fraternidade e a Justiça. Hoje nós celebramos a memória de dois santos, memória facultativa. O primeiro é São Clemente I e São Columbano. São Clemente I foi Papa, é o quarto bispo de Roma, ou seja, o quarto Papa. Após São Pedro, veio o segundo Lino, o terceiro foi Cleto e o quarto São Clemente I. É lembrado na oração eucarística primeira, Cânon Romano. A carta por ele enviada aos Coríntios para restabelecer a concórdia dos ânimos aparece como um dos mais antigos documentos do exercício do primado. O escrito atesta o cânon dos livros inspirados e fornece preciosas notícias sobre a liturgia e a hierarquia eclesiástica. Faz alusão também à gloriosa morte dos apóstolos Pedro e Paulo e dos protomártires romanos na perseguição de Nero. E é bonito celebrar a tradição da igreja memória desses santos dos papas Pedro, o segundo Papa Lino, o terceiro Cleto, Clemente e assim vem uma sucessão de santos padres até chegar ao Papa Francisco. Duzentos e sessenta e seis papas já existiram com Francisco, duzentos e sessenta e seis. O segundo santo é Colombano, São Colombano. Ele viveu de quinhentos e vinte e cinco a seiscentos e quinze. É um dos representantes do mundo monástico que dão origem àquela peregrinação pelo Senhor que constitui um dos fatores da evangelização e da renovação cultural da Europa. Quando falamos monástico, se refere aos mosteiros, aqueles recolhidos em seus mosteiros. Numa praxe monástica, influi a nova disciplina penitencial do Ocidente. Seu sepultamento no dia vinte e três de novembro é lembrado pelos mais antigos manuscritos martiriológicos geronomianos do século IV. Caminhando com Jesus, empenhemos-nos na construção de um mundo mais justo onde prevaleçam a dignidade humana, a justiça e a paz. Jesus consagrara um longo período do seu ministério libertador e vivificante na Galiléia e nas regiões gentíricas vizinhas. Agora decide fazê-lo em Jerusalém, que era o próprio centro de poder da Judéia, mesmo sabendo que estava condenado pelos dirigentes do judaísmo a ir sediados. Vindo da Galiléia e tendo atravessado a Samaria, Jesus está chegando em Jerusalém, após uma caminhada de cerca de cento e trinta quilômetros. Jesus, conforme a narrativa de Lucas, no capítulo 19, versículos 41 a 44, Jesus, ao aproximar-se da cidade, é aclamado por uma multidão esperançosa que vem ao seu encontro, vendo a cidade, então Jesus chora sobre ela. Jesus então diz, Se tu também compreendestes hoje o que te pode trazer a paz, dias virão em que os inimigos farão trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados, esmagarão a ti e aos teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que foste visitada. Jerusalém, na sua origem, foi uma cidade tomada violentamente do povo jebuseu pelo rei Davi e onde centralizou seu poder político, religioso e militar. tiveram lugar as invasões e dominação de Davi sobre povos vizinhos, formando um império regional. A partir de uma teologia elaborada na corte do rei Davi e seus descendentes, Jerusalém foi exaltada como cidade sagrada. Porém, já alguns profetas do Antigo Testamento denunciavam o abuso de poder e a corrupção a irreinantes. O próprio Jesus caracterizara Jerusalém que rejeita a sua paz como cidade que mata os profetas e apredreja os que são enviados. Cerca de 40 anos após a morte de Jesus, A cidade foi destruída pelo imperador romano, Tito. A paz verdadeira é fruto da liberdade e os poderosos deste mundo a detestam. Jesus, com sua prática libertadora no amor e na misericórdia, vem trazer a paz aos bem-aventurados pobres e oprimidos que buscam a fraternidade e a justiça. Unidos pelo amor de Deus, clamemos pelo respeito à vida e pela paz no mundo que cessem as guerras e vigorem a harmonia e a solidariedade entre os povos. Amigo irmão, amiga irmã, o programa está chegando ao final. Espero poder encontrá-los todos no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Abençoai, ó Deus, o vosso povo que confia em vossa misericórdia e realizai os desejos que vós mesmos lhe inspirastes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoai, ó Deus, o vosso povo que confia em vossa misericórdia e a bênção do Senhor. Abençoai, ó Deus, o vosso povo que confia em vossa misericórdia e a bênção do Senhor. Abençoai, ó Deus, o vosso povo que confia em vossa misericórdia e a bênção do Senhor.